Pouca gente sabe, mas apesar de eu ser um stealth gamer, ou seja, um cara que tem preferências aí por games stealth, eu não gosto de games totalmente stealth, ou pelo menos não prefiro eles, né? Ficou confuso, né? Mas tem problema não, vem comigo que eu te explico direitinho como é que isso funciona. Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre essa escassez de games stealth no mercado, e porque eu meio que prefiro assim, beleza? Vamos lá então. Mas antes, não esquece, deixa o like, compartilha, deixa um comentário aí pra poder a gente desenvolver melhor o assunto, beleza? E caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Recado dado, vamos lá. Então pessoal, independentemente do estilo de game que você curta aí, você já deve ter percebido que alguns games, ora eles estão em alta, ora eles estão em baixa, é normal isso. Tem épocas que games hack and slash estão bombando e em outros momentos eles simplesmente somem das prateleiras de lançamentos, né? Assim como games de terror, de corrida, RPG, enfim, por aí vai. Mas tem um estilo de jogo que definitivamente parece que tá morrendo, cara. E esses são os games stealth, né? Do gênero stealth, do subgênero stealth, né? Digamos assim, stealth eu acho que não é um gênero em si, é um subgênero, né? De a ação e tal, da aventura, mas enfim. Games como Metal Gear e Splinter Cell, por exemplo, definitivamente estão sumindo e outros que ainda resistem, como é o caso do Hitman, por exemplo, acabam vendendo muito pouco. Será que essa geração não curte esse tipo de jogo ou seria apenas uma adaptação de mercado como tantas outras que a gente já viu acontecer ao longo dos anos aí, né? No início do vídeo eu comentei que apesar de ser um stealth gamer, eu não gosto muito desses games totalmente stealth. Eu acho que agora é uma boa hora pra poder explicar isso. Vamos lá então. Vamos imaginar um game de corrida, por exemplo, né? Onde você é obrigado a tomar sempre os mesmos caminhos, né? Fazer o mesmo traçado sempre, os mesmos pontos de aceleração e de frenagem. Pode até ser um bom game, bons gráficos e tudo, mas vai chegar uma hora que vai enjoar, né? E até rapidamente, digamos assim, né? Porque é chato não ter opções. Acontece o mesmo com games stealth, por exemplo. Games que te forçam a ser sempre stealth, eles tendem a ser um pouco mais chatos porque você é sempre obrigado a se manter oculto. Ele não te dá opções, né? E por mais que isso possa parecer legal pra quem curte jogar em stealth, e isso força não só o cara que curte jogar em stealth dessa forma, mas qualquer outra pessoa que se comprometa a desenvolver alguma coisa naquele jogo a jogar única e exclusivamente daquela forma. Isso acaba sendo muito engessado. Mas, além desse problema, a gente tem um outro problema. Esses games, eles são extremamente nichados, ou seja, um público muito reduzido se interessa por esse tipo de temática dentro de um game. Portanto, do ponto de vista do mercado, as desenvolvedoras também foram meio que se afastando desse estilo, né? Enfim, porque não dá lucro, né? Não vai atingir muita gente, não vai dar muita grana. É bom lembrar que os games hoje em dia, eles se tornaram verdadeiras superproduções, né? E acabam não valendo a pena meio que desenvolver um game com orçamento tão alto pra uma parcela tão reduzida de mercado, né? As empresas, elas querem que seus jogos atendam ao maior número possível de pessoas pra poder ter um retorno que vale a pena, né? Mas aí você deve estar se perguntando Ué, mas como é que um cara que curte games stealth pode dizer que não curte games stealth? E aí é que tá a questão, meu caro. Eu curto as mecânicas stealth, mas não necessariamente elas precisam estar dentro de um game totalmente stealth, entendeu? Eu acho muito mais interessante, por exemplo, o game dar opções, né? E aí cada um escolhe o que fazer. Lógico que eu sempre vou tentar jogar de uma forma mais furtiva, de uma forma mais tática, de uma forma mais planejada, porque esse é o meu estilo, ok? Mas outras pessoas poderão pegar o mesmo game e concluir os objetivos de forma completamente diferente. Isso é que é maneiro, beleza? Talvez a empresa que melhor entendeu esse movimento de mercado foi a Ubisoft, né? Hoje praticamente todas as franquias deles dão essas opções. A gente pega aí Watch Dogs, Ghost Recon, Far Cry, Assassin's Creed e por aí vai. Todos esses games possuem excelentes mecânicas stealth, mas também pode ser jogado de uma forma mais casual, de uma forma mais porradeira, digamos assim, estilo GTA. Tem múltiplas formas de se jogar esses games. Então, ainda existem games no mercado que são totalmente stealth, né? Mas geralmente esses games têm um orçamento menor, como é o caso de Mark of the Ninja, Counter Spy, Aragami, Stix. São todos games indie ou pelo menos games AA, sabe? Aqueles games com orçamento um pouco maior que o indie, porém ele não chega a ser um AAA. Vocês sabem, né? Uma pergunta que já me fizeram várias vezes por aqui é Qual o game mais difícil de jogar em stealth? No caso, pra mim, né? Que jogo bastante esse estilo e que curto. E aí muita gente pode imaginar que eu fosse responder Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite e Assassin's Creed, sei lá, qualquer outro título famoso, conhecido pelo estilo mais stealth. Mas a verdade é que esses games, eles possuem mecânicas que favorecem o stealth. Então, eu não vou dizer que jogar em stealth nesses games seja fácil, não é isso. Mas eles têm várias mecânicas que favorecem se jogar dessa forma, né? Porém, games que não são focados em stealth, eles oferecem um desafio muito maior pra quem quer jogar em stealth. Lógico que o game precisa ter mecânicas stealth pra poder a gente conseguir fazer, né? Não adianta você pegar, por exemplo, não sei, um Just Cause, né? Não tem como fazer stealth num game desse. Então, assim, se o game tem mecânicas stealth, porém, ele não é focado no stealth, esse sim, provavelmente vai ser um game muito mais complicado pra se jogar dessa forma. E aqui eu posso citar o Uncharted 4, por exemplo, e o Red Dead Redemption 2, que foram dois games que eu trouxe aqui pro canal também. Ambos são games com mecânicas stealth, ou seja, eles te dão a opção de abater inimigos furtivamente, porém, eles são totalmente focados no tiroteio, cara. No caso do Uncharted 4, por exemplo, é ainda pior essa situação, porque a gente não tem uma faca, não tem uma arma branca, né? Não tem um machado, não tem um arco e flecha, uma arma que a gente possa abater os inimigos silenciosamente. Não tem nenhuma pistola silenciada, né? No caso, então, né? Complicado. Não tem nenhuma pedrinha que seja pra poder chamar a atenção dos inimigos. Então, se você quer abater os inimigos furtivamente, você tem que ir até eles e abater no corpo a corpo. E isso é complicado, porque os inimigos, alguns ficam distantes, você tem que correr atrás dele pra poder pegar e tal. Já fiz vários vídeos aqui no Uncharted também, então, vale a pena dar uma olhada. Realmente é bem complicado. Mas mesmo com toda essa dificuldade, tem vários vídeos aí pelo YouTube com o pessoal fazendo Stealth Kills nesse game. E como eu disse, eu mesmo já fiz vários vídeos nele. Vou, inclusive, deixar no card aqui em cima um deles pra vocês verem aqui, caso não tenham visto ainda. Vale muito a pena. Pra finalizar, eu quero dizer aqui que games Stealth não morreram, né? Eles se adaptaram e eu, particularmente, acho muito melhor assim com muito mais opções de games com mecânicas Stealth, do que como era antigamente. Antigamente, a gente tinha games que eram totalmente focados em Stealth, porém, eram menores as opções, né? Nós tínhamos menos games com essas opções. Hoje, a gente tem games que não são focados no Stealth, porém, eles têm mecânicas Stealth que o player vai decidir se ele quer utilizar ou não durante a gameplay, que eu acho bem melhor. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí? O que vocês acham desses games totalmente focados no Stealth? Deixem seus comentários aqui, beleza? A gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui. Recomendo que veja, caso não tenha visto ainda, jogando Stealth sem HUD. Ficou bem interessante. Vale a pena dar uma conferida. Se quiser ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro. Você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar benefícios exclusivos por isso, ok? Então, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 1, 2, 1, 2, 3, 4 E aí? Abertura